Fala família, Luiz Zucco na área! E pessoal, pra gente falar hoje de uma das raças que é conhecida por ser metade trimelique e metade raiva é porque, pessoal, esses cachorros estão sendo muito requisitados por vocês aí de casa pra gente falar aqui pelo por dentro da raça. E não é nada mais nada menos do que nossos amigos Pinchers, né? Esse cachorro que é metade tremedeira, tremedeira pra caramba, pra falar a verdade, e muita raivazinha de todo mundo, tudo que aconteceu ao seu redor, é uma das raças mais queridas em muitos lugares do mundo, assim como na Europa, tá? Lugar de origem deles. Mas, então vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Só que antes, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto pra vocês. E claro também, né? O seu like, o seu comentário aqui embaixo são muito importantes pro crescimento do nosso canal. E também não deixe de me seguir em todas as redes sociais, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Spotify, aqui pelo YouTube, porque em cada plataforma você tem alguma coisa que se completa em relação ao conteúdo, inclusive o conteúdo de hoje, que foi postado com muito carinho pra vocês. E apesar das semelhanças entre o Pinscher e o Doberman, até mesmo na questão dos nomes, né? O Doberman tem o Pinscher no seu nome, não tem nada geneticamente igual entre um e outro. Muito pelo contrário, os Pinschers, né? Os filhotinhos, os babies, os toys, os miniatura, Pinschers, já apareceram 100 anos antes dos Dobermans na história, né? Na história dos Canines aí do mundo, o Pinscher vem antes até do Doberman. Então, apesar de serem muito iguais, apesar da diferença ser totalmente diferente, não tem nada a ver com bagagem genética. Uma curiosidade muito bacana de se falar sobre o Pinscher é que no começo da formação dessa raça, lá na Europa, eles também eram conhecidos como Dwarf Pinscher e também Dwarf Biker. Ou seja, ele quis dizer que é o quê? É o mordedor anão. Conhecido porque é um cachorro destinado para caça de pequenos animais e, na verdade, uma caça muito mais protetiva, digamos assim. Que era o tipo de animalzinho que era colocado em uma casa para acabar com vermes, para acabar com pequenos roedores, pequenos mamíferos no geral, que poderiam causar pragas, né? Então, você pegava o seu Pinscherzinho, o seu Dwarf Biker, o seu mordedor anão, e colocava na sua casa para livrar a sua casa de enfermidades. Então, essa é uma história muito importante sobre o Pinscher. E tanto as suas características anatômicas quanto as suas características mentais, né? Suas atitudes, são herdadas das raças que foram as principais na conformação dessa nova raça. Que seria o Greyhound, ou seja, o Italian Greyhound, ou o Italian, conhecido como o Galo Italiano também, ou o Dachshund, que são duas raças que foram conformadas para gerar o Pinscher. E essa mistura entre o Italian e também o Dachshund, fizeram com que esse cachorrinho Pinscher fosse um cachorro muito versátil para a utilização da caça, da proteção dos lares, e também, um tanto quanto resistente, como os Dachshund, também conhecidos como o Salsichis, são. Então, um cachorro extremamente versátil, com facilidade de entrar em qualquer buraco, caçar qualquer presa, e também bem resistente, até mesmo a receber uma mordida, ou até enfermidades. E para você que está procurando um Pinscher, até mesmo que você já tenha um, você sabe muito bem que não é nada difícil encontrar um desses na rua, e até mesmo identificar que aquele cachorrinho realmente é um Pinscher. É muito simples, um cachorro bem pequeno, com uma atitude muito grande, muito turrões, achando que eles são os machões da região, querendo mandar em todo mundo, e até mesmo pelo seu jeito de andar. Uma das coisas mais notórias dos Pinschis é a forma como que eles andam, parece até mesmo um cavalo trotando, exercendo aquele passo um pouco mais largo, a marcha, parece que eles estão sempre ali, marchando em direção aos seus objetivos, no passeio, numa brincadeira, correndo atrás de algum outro cachorro. Então, também é um traço muito notório. Sua anatomia como um todo, um cachorro bem pequenininho, com pernas um pouco mais prolongadas, cabeça bem pequena também, e um pouco mais quadradinha, apenas com o nariz mais pretuberante. A sua cauda também é muito notória, que culturalmente falando, ela já é pequenininha, o pessoal acabava cortando muito, e hoje cada vez menores essas caudas por natureza. E as orelhas, pessoal, tem duas coisas bem diferentes entre a conformação das orelhas. Ou elas são muito esticadoras para cima, bem pontiagudas, parecendo até mesmo o Doberman, ou até mesmo o cachorrinho que tem o Pinsch, que tem a orelhinha curva para baixo. Isso vai depender um pouquinho da linhagem desse filhote. As colorações desses cachorrinhos podem variar de três tipos. O marrom, com o marrom um pouco mais claro, o marrom por si só, sólido, e o preto e marrom, seria o black em tanto. Todas essas três pelares, como se fossem montadas na mesma forma. Então a parte de cima, a parte superior desse cachorrinho, a capa desse cachorro, com cores entre o preto e o marrom, e o peito e algumas partes da pata, também numa outra pelagem, certo? Com pelos bem curtinhos, ou seja, se você está se preocupando com queda de pelo, eu sempre digo aqui no canal, quanto menor o pelo, maior a queda, então fica um adendo e também vão passar um pouco mais de frio do que a grande maioria dos pets. Até porque, né pessoal, além de ter o pelo bem curtinho, a camada de gordura que esses pets têm são praticamente zero. São cachorros muito musculosos e com quase nenhuma deposição de gordura entre os músculos ou subcontâneo. E se você está procurando um cachorro pequeno para poder se adaptar facilmente ao seu apartamento e ao seu estilo de vida não muito ativo, muito cuidado! O pincher não é para você. Esse cachorro, apesar de ter uma estatura um pouquinho menor, né, a sua anatomia um pouquinho mais mini, não tem nada de mini na sua cabeça. É um cachorro que é muito atlético, ele vai querer brincar, muito inteligente, quer aprender muitas coisas também. E se você não tiver nem tempo, nem dedicação, muito menos repetição, paciência e atitude para deixar o seu pincher muito bem educado, ele tem total potencial de transformar a sua vida num verdadeiro inferninho, deixando você até de cabelos em pé e um pouco brancos, tá? Então, muito cuidado! Apesar do seu tamanho um pouco reduzido, vai ser um cachorro que vai querer praticar muito exercício e vai direcionar a atenção dele, né, as brincadeiras dele, porque ele julgar necessário e ideal se você, como bom treinador e dono, não o fizer. E como eu disse em relação à atitude, pessoal, esse cachorrinho tem muita atitude para dar e para vender. É muito comum a gente ver o tipo, o tipo do pincher, né, aquele cachorrinho pequenininho que vai para cima e acaba até dominando cães como o Pitbull, o próprio Doberman, Rottweiler, só pela questão de ter muita atitude, muita presença. Então, sabe aquele ditado? Não sei se você já ouviu, eu já ouvi muito disso, que quanto menor a pessoa, mais encrenca ela quer causar, é bem isso, pessoal. Então, é o tipo do cachorrinho pequenininho que vai querer brigar com o mundo inteiro e se bobear, consegue, e ainda sai sorridente dessa brincadeira toda. Então, lembre-se sempre, a mesma atitude que esse pet vai ter em relação ao mundo é a atitude que você vai ter em relação ao treino dele. E também, junto a isso, tudo na questão da atitude, é da na toa que eles são conhecidos como o rei dos toys, né, ou o rei dos micro dogs, que é o cachorro que tem mais atitude entre os cães considerados como toys, né, aqueles cachorros bem pequenininhos seriam miniatura do miniatura. E agora vamos falar um pouco dos pontos que vocês mais gostam sobre os prudentos da raça, né. A questão do treinamento, pessoal, quem pretende ter um Dobermanzinho em casa, para quem pretende ter um Pinterzinho em casa, é muito importante que você se lembre que é um cachorro com atitude muito forte, muito versátil, explorador demais e com muita vontade de aprender. Então, eu sempre recomendo esse cachorro para donos que têm um pouco mais de pulo firme, pessoas que têm um pouco mais de disciplina em relação aos seus próprios pets. Não vai ser um bom cachorro indicado para aquelas pessoas que têm um pouco mais de tranquilidade, são um pouco mais caseiros, sem muito tempo, sem muitas preocupações com a boa educação. Em relação ao ambiente desses cachorrinhos vivem, eles conseguem se adaptar a qualquer lugar, seja uma fazenda, uma casa de praia, um apartamento, uma casa na cidade. Porém, não é porque eles são pequenos que eles vão se adaptar muito bem a pequenos espaços. Eles vão precisar de muito gás de energia física e mental e um ambiente muito rico para eles. Caso contrário, é destruição na certa. Em relação ao grooming, ou seja, a questão do banho e da tosa, os cuidados em relação à boa educação, você sabe, cachorro de pêlo curto, pequeninho, não vai ter muito segredo. Um banhozinho por semana, muito bem seco, depois, se possível, deixar um lugar um pouco mais arejado, você vai ter um cachorro muito bem tranquilo em questão a parte dermatológica dele também. Então, muito controle daqueles cachorros de pêlo longo, cachorrinho de pêlo curto, nosso pêlo pincher, está tranquilo em relação a isso. Em relação à família, onde ele vai ficar, qual é o tipo de família que ele vai ter, a coisa mais importante que eu falo para vocês é, sociabilize esse pet desde o começo, com crianças, outros animais, e até mesmo, desensibilize em relação a outros estímulos, porque senão vai ser um cachorro muito reativo, muito preocupado com tudo. Se você relar nele, ele vai querer te morder, vai querer te afastar. Se você for uma criança berrando na hora dele, puxando a orelha, patinha, vai ser um cachorro que vai querer avançar. Então, desde cedo, muita sociabilização, desensibilização, muita desensibilização também. E não podemos esquecer, claro, da parte da saúde dos pinchons. Apesar de eles serem cachorros de pequeno porte, viverem por muito tempo, a sua estrutura é muito frágil, ou seja, ossos muito pequenos e muito fraquinhos. Se você não tiver muito cuidado com o seu pinchon, ele não ficar subindo e descendo do sofá, que ele é um doidão, subir e descer de escada, cair, brincadeiras muito intensas, ele vai poder ter múltiplas fraturas ao longo da vida inteira dele, e que lá no finalzinho da sua vida, vai ser um problema para você. Então, muito cuidado com a estrutura desse pé. E pessoal, gostaria de encerrar esse vídeo falando que, se você está pensando em pegar um pincher, muito cuidado. Apesar de ser um cachorro que eu adoro treinar e ser muito companheiro, eles têm muitos detalhezinhos, que podem fazer com que a sua vida com ele, não seja das melhores, tá? Então, sempre um sinal de alerta quando eu falo isso daí. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de se inscrever aqui no canal e acionar as notificações, e claro, deixe o seu like se você gostou. Manda nos comentários também o que você gostou e o que você não gostou e gostaria de complementar, porque sempre tem alguém que quer falar alguma coisa, ah, não, porque isso aqui não é bem assim, essa raça não é assim, não é assado, beleza, eu sempre quero saber qual é a opinião de vocês. E me acompanhe por todas as redes sociais, todas, Instagram, Facebook, o Spotify, e aqui também pelo canal do YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo, e é isso pessoal, tchau, tchau.